Tribunal de Contas do Tocantins, com você, cuidando do que é nosso. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes, até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes. Até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes. Até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes. Até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes. Até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O Tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. Essa é a presença dos conselheiros. Milano Coutinho, Severiano José Acosta, Andrade Aguiar. Conselheiros substitutos que darão propostas de decisão. José Ribeiro da Conceição e o Hélito Alves Acosta. Também estamos à presença do Procurador de Contas, Márcio Ferreira Brito. Srs. Conselheiros, Sr. Procurador, algum expediente, comunicação, indicação e requerimento? Não, Sr. Presidente. Sra. Secretária, a ata da primeira sessão, realizada em 3 de outubro, foi disponibilizada as relatorias de acordo com as normas dessa Casa? Sim. Então, eu coloco em discussão, em votação. Como vota a conselheira Dózio? Pela aprovação. Conselheiro Severiano? Pela aprovação. Pela aprovação, também aprovado conforme os votos. Sra. Secretária, para a leitura do texto bíblico. Provérbios. Capítulo 10. Caminho da Justiça. As bênçãos descem sobre a cabeça do justo, mas a boca dos injustos esconde violência. Quem se comporta com integridade vive em segurança. Quem segue caminho torto acaba desmascarado. Ninguém se firma pela injustiça, mas a raiz dos justos não será abalada. Assim diz a palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, vamos à pauta, né? A pauta hoje não tem nenhum pedido, não de sustentação, né, secretário? Não. Então, vamos à pauta. Processos a serem relatados pela terceira relatoria. O primeiro processo é o processo 4982-2016, Versos Presentes Altos sobre Contas Consolidadas do Município de São Salvador, do Tocantins. Relativo 16 de 2015, sob a responsabilidade do Sr. Charles, é Vilácio Marcial Barbosa, gestor à época. O Corpo Especial de Auditores, ele conclui sua fala manifestando pela rejeição das contas. O Ministério Público também pela rejeição. E o voto, ele acompanha as duas casas. E o motivo principal aqui é que foi quando a diligência foi apontada inúmeras falhas e o gestor, ele não veio aos autos, não cumpriu a diligência. Então, ele foi revel e as falhas permaneceram. E permanecendo assim, eu espero que ele venha no recurso justificar essas falhas também. E a questão patronal aqui ficou abaixo também daqueles 20% que a gente vem ressalvando. Falas iguais, coloco em discussão os autos. Em votação, como vota a conselheira Doris? Com relator. Conselheiro Severiano? Com relator. É aprovado conforme o voto. Seguindo é o processo 5.1.25.2016. Tratos presentes, autos de contas consolidadas do senhor José Rodrigues da Silva, à época gestor da Prefeitura e de Aliança Tocantins, relativos aos exercícios financeiros de 2015. Porto Especial de Auditores, ele conclui sua fala manifestando pela aprovação, o Ministério Público pela rejeição e o voto, os motivos que levaram à rejeição, que o Ministério Público mantém a rejeição, foram dois. O primeiro é a questão patronal. No que tange ao registro contábil das contas de contribuição patronal doente, devido ao regime geral da Previdência Social, ter atingido o presentual de 6,73% dos vencimentos e remunerações do gestor a custo nos autos, cópia da sentença expedida pelo juiz federal, senhor Eduardo de Assis Ribeiro Filho, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, subseção judiciária de Gurupi, julgado procedente o pedido que trata de valores pagos a maior durante os exercícios 2014-2015. Por consequência, o município deixou de recolher os valores referentes aos meses de janeiro a dezembro de 2015, o INSS patronal, o que corresponde a 13,27% dos vencimentos e remunerações. E apresentou cópias da GFIS, GFPS, retificadoras, do citado período para comprovar a razão da não contabilização. Então, ele tinha recolhido a maior no exercício anterior e, por sentença judicial, o juiz determinou que fosse feita a compensação no exercício seguinte, o que foi feito. E o que não foi observado, eu acho que, quando da análise, o técnico passou por cima do cumprimento da diligência. E a auditoria, ela também, ela acompanhou, deu como cumprido, mas não entrou no detalhe. E o procurador, por não ser contador, simplesmente ele acompanhou o técnico e não fez, não viu essa observação que tinha. Então, esse motivo também eu deixo de apontar, tendo em vista, dou como cumprido, tendo em vista esse fato. E o outro ponto, em relação à não contabilização dos precatórios, o gestor alegou que a não contabilização decorreu por ainda existir dotação orçamentária. E é prudente registrar que, por não existir dotação orçamentária para empenhar os valores relativos aos precatórios, não impede o registro da constituição da provisão dos gastos correspondentes aos precatórios, em obediência aos princípios da contabilidade, de oportunidade, prudência e competência, com o fita em demonstrar a real situação financeira e patrimonial doente. Mesmo não afastando essa irregularidade, eu ressalvo, tendo em vista decisões já nessa casa, e aqui eu cito algumas, que vêm ressalvando essa não contabilização dos precatórios. Mas deixo a cargo da Câmara, que é a que vai julgar, aponto para quando ela for fazer o julgamento, ela avaliar isso aí. Então, eu faço essas duas ressalvas e acompanho a ilustre auditoria, no sentido de julgar, regular, conversar as presentes contas. Senhor procurador, alguma colocação? Senhor presidente, eu vou só ratificar o que é o ministro público, no sentido de ter a rejeição das contas. Então, fica registrada a fala ministrarial, no sentido de ratificar, e eu coloco em discussão os autos. Em votação, como vota a conselheira Dóris? Meu voto é pela rejeição, acompanhando na íntegra o parecer ministerial. Agora o parecer foi ratificado. Hã? Foi ratificado, não é? Não, foi ratificado. Ah, foi ratificado. Ah, foi ratificado. Certo. Conselheiro Severiano. Volto com o relator, conforme a sua explanação, uma vez que entendo que esses pontos, eles podem ser muito bem... O primeiro foi totalmente eliminado. Foi. Estou praticamente ressalvando o segundo. É. Porque o primeiro foi uma decisão judicial, e ele provou que recolheu isso a maior, e ele trouxe isso, esse recolhimento a maior, e ajustou esse recolhimento. Então, isso aí, o único que ficou com a ressalva aí, foi o segundo item, que eu ressalvei, tendo em vista já decisões, inclusive, de nossa relatoria aqui, em cima dessas questões. Um voto com o relator, senhor presidente. É, e seguindo a pauta, o terceiro ponto é... Ué, eu liberei aqui, então... Eu tinha liberado aqui. De novo, aí vocês... verifiquem, eu apertei aqui no... Beirou. Beirou agora? Eu tinha apertado já uma vez aqui. Então, você me lembra aí, você está acompanhando, que às vezes você aperta aqui, mas... seguindo a pauta, é o terceiro processo, é o processo 5402, 2016, tratos presentes, tratos presentes altos, de contas consolidadas, anuais consolidadas, de responsabilidade, do senhor José Jorge e o Axé de Neto, gestor da Prefeitura de Alvorada, relativo aos exercícios financeiros, de 2015. É o curso especial de auditores, conclui, o senhor fala no sentido de... O segundo processo, o senhor não relatou, não, né? Relatou. O segundo, é o que eu divijo da Procuradoria. Ele está relatando o terceiro. Estou relatando o terceiro. O segundo foi o que eu divigi da Procuradoria. E o quarto, e o último, é o 5463, 2016, tratos presentes altos, de prestação de contas consolidadas, da senhora Silvinha Pereira da Silva, Silvinha Pereira da Silva, à época gestora do município de Sandorlande, Relativos ao Exercício Financeiro de 2015. É o Corpo Especial de Auditores. Ele conclui sua fala... Pela aprovação das contas. O Ministério Público pela rejeição das contas. E... Eu acompanho a ilustre autoria pela aprovação. O motivo que levou a manter o parecer ministerial aqui foi o... Esse ponto aqui do relatório. No relatório foi colocado da seguinte forma. Houve cancelamento de reza a pagar processados no valor de 11.952. Assim, o resultado financeiro está subavaliado no mencionado valor. Demonstrado a inconsistência dos demonstrativos contáveis, em consequência, que o balanço não representa a situação financeira doente em 31 de dezembro. só que ele confunde o cancelamento foi de reza a pagar não foi de reza a pagar processados, foi de reza a pagar não processados. E o... E o... E o... E o... Pelo valor inexpressível ressalvo e acompanha a ilustre auditoria pela... pela... pela aprovação. Seu procurador... Eu vou ratificar o entendimento pela rejeição da... Ficar atificado para o parecer ministerial coloco em discussão os autos. Isso é pela rejeição? Esse eu acompanho a... Auditoria. Auditoria. Pela aprovação. Posso votar? Você entendeu o motivo? Só explicar aqui para ele. É porque ele... Ele... O técnico colocou lá que o cancelamento teria sido em cima de reza a pagar processados. e foi de... Ela cancelou em cima de reza a pagar não processados. E ela... Aqui, ó. Junto... Quanto ao cancelamento dos reza a pagar processados, a gestora informou que o cancelamento é exclusivamente de reza a pagar não processados. Isso aí também foi conferido pela... pela assessora. E na oportunidade a custo aos autos demonstrativo do pacífico financeiro por credor sem comprovar as ações do cancelamento. Contudo, respeito ao posicionamento da gestora, esclareço que os reza a pagar não processados correspondem às despesas desempenhadas e liquidadas que, por sua vez, refere às obrigações de pagamento. Enfim, o voto está colocado aí. Eu coloco em votação. Com o relator. Com o relator. Com o relator. Com o relator. Aprovado, conforme o voto. Então, avançando a pauta, processos a serem relatados pela conselheira Dóris, processo 5045-2016, prestação de contas consolidada 2015, município de Pedro Afonso. O gestor responsável é o senhor Jairo Soares Mariano. Auditoria e Ministério Público manifesto pela aprovação. No meu voto, acompanho as duas casas e mito o parecer prévio pela aprovação dessas contas, tendo havido superávit orçamentário financeiro, repassa do legislativo no percentual constitucional, aplicou 25,14% em educação e 15,25% em saúde. Dê o voto. Falas iguais, colocam em discussão os autos. Sem votação. Como voto, conselheira Severeira? Com a relatura. Com a relatura, aprovado conforme o voto, seguindo ao processo 5.257-2016, prestação de contas consolidada 2015, município de Divinópolis, do Tocantins. O responsável aqui, o senhor Flores Vane e Maurício da Glória. Auditoria e Ministério Público manifesto pela aprovação. Meu voto, eu divijo das duas casas e emito o parecer prévio pela rejeição. Haja vista a questão do contribuição patronal. Registro contábil das cotas de contribuição patronal devidas ao regime geral da Previdência Social ficou no patamar de 16,16%. É o voto. Senhor procurador. Presidente, nesses autos aí, eu vou retificar o entendimento do Ministério por um sentido de acompanhar o voto da relatora. Certo. É retificado o voto do Ministério e eu coloco em discussão, em votação, como voto do Conselheiro Severiano. Com a relatora, senhor presidente. Com a relatora aprovada conforme o voto. Seguindo, é o 19,9-2-2015, prestação de contas de ordenador 2014, Fundo Municipal de Assistência Social de Aragua-Sema. Esse processo está sendo julgado com a auditoria em apenso do processo 40-22-2014, sendo responsável Suzete Arruda Lima Dias. Auditoria e Ministério Público manifesto pela irregularidade e o meu voto acompanha as duas casas pela irregularidade. Haja vista déficit de execução orçamentária de quase 140 mil, déficit financeiro de mais de 64 mil, ausência de realização de pesquisa de preço em procedimento licitatório e falta de fixação de critério de aceitabilidade em procedimento licitatório, ou seja, estimativa de preço médio. Por esses motivos, julgo irregular, aplico a senhora Suzete Arruda Lima Dias a multa de 2 mil reais e aos servidores Valdemar Ferreira da Silva e Rafael Nogueira Leite e a senhora Leonete Cruz Mesquita Martins, todos os membros da comissão permanente de licitação a multa de 500 reais individual. É o voto. Certo, falas iguais, coloco em discussão os autos, sem votação, como voto o conselheiro Severiano. Com a relatura. Com a relatura aprovada conforme o voto. O processo a ser relatado pelo conselheiro Severiano José com a sandagem de Aguiar. Processo 13-058-2016, auditoria de regularidade referente período de 1 de 1 de 2016 a 30 de 6 de 2016, Câmara Municipal de Paraíso. Nesse processo, senhor presidente, como a vossa excelência bem mencionou, é uma auditoria de regularidade na Câmara Municipal de Paraíso Tocantins período de 1 de 1 de 2016 a 30 de 6 de 2016, sobre a gestão do senhor João de Deus Lopes da CUNE. O conselheiro substitutão Diniz Goma manifestou-se por meio de parecer pelo acolhimento e aprovação do relatório de auditoria, bem como sugeriu a pensamento dos autos ao processo de prestação de contas anuais do ordenador de despesas da Câmara Municipal de Paraíso. O procurador manifestou-se pelo acolhimento do relatório de auditoria para adotar as providências de sanar as improbredades detectadas. Aprecia-se nessa oportunidade o relatório de auditoria de regularidade realizado na Câmara Municipal de Paraíso. São três pontos. O primeiro é a questão da necessidade de realização de concurso público. Também há outra situação que é com relação à questão do subsídio do presidente da Câmara em desacordo à Constituição Federal. e também há com relação à questão de não acompanhamento por parte do fiscal de contratos. Não houve acompanhamento devido e eficaz. Com relação aos dois primeiros pontos, após colocados os processos em diligência, o gestor apresentou as justificativas e nós observamos que com relação ao concurso que, existe na Câmara Municipal de Paraíso já o edital do concurso e o concurso se encontra em andamento para a ocupação de cargos que os cargos eram comissionados para a ocupação de cargos efetivos na Câmara. E com relação à questão do pagamento a maior do subsídio do presidente, este fez o recolhimento atempadamente, devolver o dinheiro aos corpos públicos. Então, eu considero justificado e apenas recomendando que sejam tomadas providências no sentido de não mais ocorrer esse tipo de fato. Com relação à questão do acompanhamento eficaz por parte do fiscal do contrato, essa irregularidade persiste. Portanto, eu acolho o relatório de auditoria, rejeito os argumentos da defesa apresentado com relação ao item com relação ao fiscal e aplico multa de R$ 500 individualmente ao senhor João de Deus Lopes da Cunha, que é o gestor e Elias José da Silva, fiscal do contrato. E Sara Coelho Milhomem, individualmente, o valor de R$ 500, em prazo de recolhimento e tudo mais que se desrespeita a esse processo dessa natureza. É o voto, senhor. Certo. Falas iguais, né, conselheiro? Sim. Não, só a auditoria que pede para juntar as contas de ordenador. Eu já julgo o relatório. Já junta, né? Então, coloco em discussão os autos. Em votação, como vota a conselheira Dóris? Com o relator. Com o relator aprovado conforme o voto, seguindo, é o 13-059-2021. também uma auditoria de regularidade referente ao período 1-01-2016 a 32-2016, Secretaria da Cidadania e Justiça. Senhora Gleide Braga Ribeiro, a gestora. A auditoria é pelo acolheu e aprovando o relatório, sugerindo a pensamento, prestação de contas, procurador de contas é pela pelo acolhimento da auditoria e recomendação ao gestor. São três principais itens, senhores, que nós entendemos inicialmente, e foi apontado pela equipe técnica, pelo relatório de auditoria, como irregular. Realização de despesas sem cobertura contratual, com o contrato vencido da Ticket Service SA e pagamento de despesas sem autorização do setor de compra da Ticket Service SA. Esses fatos, eles foram, após serem colocados em diligência pelo contrário de auditoria para a defesa, pelo princípio do contrário de auditoria para a defesa, foi justificado, uma vez que houve, com relação à questão do contrato, é porque houve uma demora na remessa do termo aditivo à Secretaria, mas isso foi comprovado e nós entendemos como satisfeito. Com relação ao pagamento, também nós entendemos como satisfeito uma vez de que houve a justificativa com relação de que era devido esse pagamento. Agora, existe um fato que é com relação a despesas pagas sem breve empenho para a voga alimentação e nutrição limitada e a humanizar e gestão prisional e serviços. Não comprovou e não é comprovado a questão do prévio empenho, portanto, neste caso, nós mantemos a irregularidade, nós não acatamos a justificativa, porque é previsto pela Constituição Federal, no artigo 167, que são vedadas as realizações de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários adicionais e a lei 4.320, 64, que é vedada a realização de despesas sem breve empenho. Diante do exposto, sou pelo acolhimento do relatório, rejeitar os argumentos da defesa da senhora Gleide Braga Ribeiro, aplicar a senhora Gleide Braga Ribeiro, gestora da secretaria, multa no valor de 3 mil reais e demais combinações de prazo, senhor presidente. É o voto. Está até disponibilizado. Falando mais também, coloco em discussão os autos. Em votação, como voto o conselheiro Adóris? Com relator. Com relator, aprovado conforme o voto. Proposta de decisões trazida pelo conselheiro José Ribeiro da Conceição. Primeiro é o 144.20.2016, é concurso público Edital 1.2016, Fundação Universitária Regional de Grupo, Unir. Conforme anunciado, trato os presentes altos de aposentação do Edital 01.2016, de 8 de novembro de 2016, relativo ao concurso público para provimento de 50 vagas para cargos técnicos administrativos do quadro de servidores da Fundação Unir, executado pelo Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás, bem como a homologação dos resultados. Senhor presidente, nesse concurso, as falas de auditoria da Auditoria e do Ministério Público foi no sentido da regularidade Auditoria pela Legalidade e o Ministério Público Entendimento pela Regularidade do Edital. E a nossa proposta de decisão é no sentido de considerar legal o concurso público regido pelo Edital 01.2016 e a homologação do resultado do concurso do Edital ora em apreço. Considerar legal, senhor presidente, acompanhando as casas. Certo. Falas iguais, coloco em discussão os autos. Em votação, como vota o conselheiro Adói? Com relator. Conselheiro Severiano. Com relator. Com relator, aprovado conforme o voto. Seguindo ao 778.2015, registro pessoal efetivo, Câmara Municipal de Doeré. Sr. Presidente, o processo 778.2015 e o 14.18.2016 é só licito a V. Exª ser colocado em bloco tendo em vista que os dois são do Poder Executivo do município de Doeré. Trata de registro, registro efetivo dos concursados e o primeiro traz alguns servidores e o segundo também alguns servidores do mesmo concurso. Então, as falas todas são pela legalidade e consequente registro e a nossa proposta de decisão também acompanhando as falas no sentido de considerar legais sobre o aspecto formal os atos de admissão pessoal efetivo constante dos processos 778.2015 e 14.18.2016 e determinar os devidos registros nesta Casa de Contas. Pelo as falas iguais, coloco em discussão os autos. Em votação, como vota a conselheira Dózio? Com relator. Conselheiro Severiano? Com relator. Com relator, aprovado conforme o voto. Seguindo ao 11.33.6.2015 Registro pessoal efetivo Câmara Municipal de Aliança Também esse conforme anunciado Dato de registro Auditoria pela legalidade Ministério Público também considerar legal o registro e a nossa proposta de decisão também senhor presidente São três servidores um agente administrativo um auxiliado de serviços gerais e um vigia considerar legais sobre o aspecto formal os atos de admissão pessoal efetivo e determinar de consequência o registro nesta Corte de Contas Falas iguais coloco em discussão os atos sem votação como voto o conselheiro com relator Conselheiro Severiano? Com relator. Aprovado conforme o voto Propósito de decisão trazidas pelo conselheiro substituto Elton Alves da Costa O primeiro processo que eu quiser apresentar em blog conselheiro é o primeiro é o 4.2014 Aposentadoria Instituto de Previdência do Estado Tocantins GPREF Senhor presidente estão relatando em bloco vou relatar o primeiro item que é o 4.2014 até o décimo primeiro item que é o 15.053.2016 Os presentes autos se referem a análise de concessão de benefícios de aposentadoria a servidores pertencentes a diversos órgãos especificados na relação anexa expedidos pelo Instituto de Gestão Previdencial do Estado Tocantins e GPREF A divisão de fiscalização de atos pessoal o Corpo Especial de Auditores e o representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas manifestaram-se pela legalidade e o consequente registro dos respectivos atos e a nossa proposta de decisão segue o mesmo entendimento das cartas Senhor presidente Certo Falas iguais coloco em discussão os autos Em votação como vota a conselheira Doris Bom relator A conselheira Severiano Com relator aprovado conforme o voto O senhor foi até o 10 primeiro 10 primeiro exatamente Aí o 10 segundo é o 18 5 4 2017 SK contável referente administrativo instaurados instaurados em decorrência do descumprimento de prazo para apresentação das informações concernentes ao SICAP contábil relativo às sextas remessas de 2016 primeira e segunda remessa de 2017 A nossa proposta A nossa proposta decisão no sentido de que esse tribunal aplique multa de 1% do valor definido no capo do artigo 159 do nosso regimento interno individualmente por remessa e por responsável conforme tabela em anexo que corresponde a 339 reais e 63 centavos essa é a nossa proposta senhor presidente falas iguais coloco em discussão os autos em votação como vota a conselheira Dóris com o relator conselheiro Severiano com o relator aprovado conforme o voto pauta esgotada nada mais a venda a tratada declara encerrada a presente sessão e ... e e e e e e